Uma das perguntas que eu mais recebo, mais recebo, um dos grandes problemas, que não sei se a maioria, mas uma grande parte das pessoas sofre com isso, é a procrastinação. Então, eu sempre recebo, Fabrício, como eu paro de procrastinar? Por que eu não faço o que eu preciso? Enfim, eu já falei várias vezes sobre isso aqui, mas é sempre bom estar reforçando. E eu sempre digo que existem, basicamente, duas maneiras. Duas maneiras de você vencer a procrastinação. Uma delas é mais suave, outra delas é mais forte. Aí você escolhe qual vai ser a melhor para você. Só antes de falar disso, um recado rápido aqui. Essa semana, esse vídeo está sendo postado uma segunda-feira, dia 23, se não me engano. 23 de novembro. Na quarta-feira, dia 25, a gente vai fazer um Esquenta Black Friday. Essa semana, se não me engano, de quinta até domingo, a gente vai fazer um Black Friday com dois produtos, mas você vai saber isso especificamente na quinta-feira. E na quarta-feira, a gente vai fazer uma condição especial no combo das reprogramações subliminares, que é o meu produto principal. Que, enfim, milhares e milhares e milhares de pessoas já utilizaram aqui as reprogramações subliminares para N objetivos. Mas esse combo não é disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube. E você vai ter uma condição especial para adquirir, se fizer sentido para você. Isso só vai ser revelado e o link só vai ser entregue dentro de um grupo de WhatsApp somente na quarta-feira. É por um valor, sinceramente, irrisório. Então, se fez sentido isso para você, clica no link que está aqui abaixo e participa do grupo. Mas vamos lá. Falando especificamente sobre procrastinação, que é, inclusive, uma das coisas que esse combo de reprogramações trata. Mas vamos lá. Quais são as duas formas? Antes de falar as duas formas, sempre preciso lembrar. Porque quais são os motivos que fazem a gente agir? Se a procrastinação é falta de ação, o que faz a gente agir? Primeira coisa que faz a gente agir. Fugir da dor. Fugir da dor. Ou algo que é desconfortável. Se eu sei que se eu não fizer alguma coisa, vai acontecer algo muito desconfortável. Isso é uma motivação para eu agir. Primeira coisa. Segunda coisa. A busca pelo prazer. Se aquilo que eu quero fazer é uma coisa que está associada a muito prazer. Uma coisa que eu acho, nossa, vai ser maravilhoso fazer isso aqui. Isso também vai me impulsionar a agir. Então, qual que é a forma de você eliminar realmente a procrastinação? Elevando a dor ou elevando o prazer? Ou, e tem uma outra forma que eu vou explicar aqui para você também, que é mudando a sua consciência, mudando o seu autoconceito com relação a isso. Mas falando especificamente sobre essas duas coisas primeiro. Então, como assim aumentar a dor, Fabrício? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, falando sobre quando eu tinha um canal aqui no YouTube sobre vendas pela internet e vendas de produto físico. Eu já trabalhei com lojas virtuais e tal. Dava consultoria também sobre isso. E isso há uns, não sei, acho que uns 5 anos atrás que eu tinha esse canal. E aí, era bem importante para o YouTube, naquela época, e agora voltou a ser, você publicar vídeos todos os dias. Todos os dias. Só que publicar vídeos todo dia não é uma coisa tão simples assim. E eu resolvi fazer lá um desafio de 30 dias. 30 dias publicando vídeos. Só que o que eu fiz para isso? Para eu realmente não procrastinar, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo falando exatamente isso. Eu falei, olha, a partir de hoje, todos os dias você vai ver um conteúdo aqui, pelo menos durante os próximos 30 dias e tal. Então, o que eu fiz? Como que é esse aumentar a dor? Porque às vezes você pode falar, mas como é esse aumentar a dor, Fabrício? Muitas vezes o aumentar a dor é simplesmente o comprometimento. Por quê? Se eu falo que eu vou fazer uma coisa e não faço, isso não fica legal para mim. Atrapalha a minha imagem, como as pessoas vão me ver. Isso é ruim. E eu não quero isso de forma nenhuma. Logo, eu vou fugir dessa dor. Ou seja, eu vou fazer de tudo para realmente fazer aquilo. Então, pensa nesse exemplo aqui e procura aplicar isso no que é importante para você. Naquilo que você quer fazer. É possível você se comprometer de alguma forma para que realmente você se obrigue a fazer? Essa é uma forma. Através de aumentar a dor. E o aumentar o prazer é você, nesse caso, você pode usar, por exemplo, as técnicas de reprogramação, de afirmações, por exemplo. Como, por exemplo, vamos supor que você queira passar em um concurso e você procrastina para estudar. Por exemplo, se você procrastina para estudar é porque, na sua mente, o passar em um concurso não está associado a algo 100% bom, a algo maravilhoso. Se tivesse, você estaria fazendo. Mas você pode colocar isso na sua mente, por exemplo, falando, olha, por que vai ser maravilhoso quando eu passar nesse concurso? Por que vai ser extraordinário? Por que minha vida vai ser completamente transformada quando eu passar nesse concurso? Você vai perguntando esse porquê, porquê, porquê. A sua mente vai te trazendo razão, vai encher de motivos aqui do porquê vai ser ótimo. Isso vai associar o estudar, o passar no concurso ao prazer. Logo, você tende a fazer isso com mais facilidade. Então, aqui alguns exemplos. Aplique aí para a forma que é mais importante para você. E existe aqui uma outra forma que serve para absolutamente tudo. E é muito importante que você entenda isso. Eu, às vezes, até brincava com as pessoas. De eu, às vezes, vou gravar um áudio específico só falando sobre, olha, tudo começa na mente. Muda o autoconceito e tudo muda. Muda o autoconceito e tudo muda. O que é esse autoconceito? É o que você pensa sobre você. Sempre aquilo que você pensa sobre você realmente vai acontecer. Tudo que eu penso sobre mim, eu realmente vou ser aquilo. Então, se você pensa que você é um procrastinador, que você não faz nada direito, que você não termina e começa. Enquanto você tiver esse autoconceito, essa vai ser a sua realidade. Então, é preciso você mudar esse autoconceito. E você pode mudar esse autoconceito também usando de afirmações e afirmações. Por exemplo, por que agora eu tenho tanta facilidade em terminar tudo que eu começo? Por exemplo. Então, você está mudando aí o seu autoconceito. Então, use essas formas. A mudança de autoconceito é obrigatória. Obrigatória. Mudança de autoconceito, obrigatória. E uma das outras duas formas. Aumenta o nível de dor ou de desconforto, se não fizer aquilo. E aumentar o nível de prazer. As duas formas funcionam muito bem. E com relação à mudança de autoconceito, quero te convidar, novamente, se você não faz parte ainda do grupo, entra aqui para você poder receber uma condição mais do que especial para adquirir o combo das reprogramações subliminares. Nesse combo contém três áudios. Um áudio que é exatamente para eliminar procrastinação e auto-sabotagem. Por que eu eliminar exatamente essa mudança de autoconceito? Beleza? Procrastinação e auto-sabotagem. Autoconfiança e poder pessoal. E eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e criar uma mentalidade próspera. Nesse combo tem esses três áudios. E vai ser exatamente nesse combo que a gente vai fazer uma condição especial quarta-feira agora. Então, se você não faz parte ainda, faça parte do grupo. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando sobre a nossa conversa. E dá um like no vídeo também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.